Opa e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Night 4 Dead 2 E continuando o mapa do Resident Evil 1 Com direito a muito bug dos bots Vai se divertindo aí com os bots bugando cada vez mais Vamos tentar terminar a parte da mansão E lá vem o tank vindo Mano os caras estão atirando pro teto Mano os caras esconderam aqui Aí vamos lá ajudar ele Vai ter que ir para cá A gente vai terminar de decifrar a mansão Eee kit, mansão Arme incendiária, eu vou usar para cobrar agora Opa, esperando o meu kit Eu troquei o kit pela arma, pela incendiária É Incendiária É para cá agora Ô tio, vambora É isso aí Nick, vai indo pro lugar certo Sai gastando incendiária neles É isso aí É aquele momento que a gente Vou pegar munição Vou pegar munição Caralho mano, esses caras todos eles ficaram pendurados Tem alguém lá para puxar né Tem alguém lá para puxar né Ammo aqui Estou pegando algumas fragwounds Estou pegando duas Estou pegando um inimigo Ok, vamos lá E aí Estou pegando um inimigo O que está cansado? Estou pegando um inimigo Caralho, tem que usar um no inique também né? Também ta só o pó também, caralho. Foda que esses caras ficam andando. Quem se fode sou eu, que eu tenho que ficar correndo atras? Exim, espirrei, cadê o inique velho? Ai caralho, é tipo, pelo menos vai fazer bosta também. Caralho o inique, fica parado filho da puta. É isso ai. Cadê o inique? Cadê uma coisa velho? Tipo, eu não vou ajudar mais eles não. Ah foda-se velho, graça. Caralho, esses caras só bugam. Legal que esse áudio de mistério é muito bom. Ai caralho. Alguém ta fazendo um lanche aqui. Eu vou abrir ela. Melhor que ta aberto ali. Acho que é pro outro lado que a gente vai primeiro. É isso ai. Eu vou abrir ela. É isso ai. Eu vou abrir ela porque já não tem o mesmo. Eu vou abrir ela porque já não tem o mesmo. O que? Tá lá em cima esperando a gente. Mas não é. Acho que é pro outro lado que eles. Tá ali em cima esperando a gente. Vou lançar ela para a munição, pils, eu vou deixar as pils aqui, se eles quiserem eles pegam, eu vou usar pils mesmo, eu vou guardar a minha adrenalina para a hora certa, estão fechando, tem que achar a chave, já pegaram as pils? Ah tá, eu tenho que empurrar ela, empurrar o negócio lá para o lugar, agora é só lembrar, só lembrar o que tem que fazer né, acho que tem que apagar primeiro essa bolsa, O que é isso que eu quero? Tem alguma coisa para empurrar aqui ou puxar aqui? Agora eu não lembro direito o que tem que fazer, que ótimo, ah tá, é para cá então? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Acho que não era pra cá... Caralho, viu? Achei que o barulho tinha que ir pra aqui debaixo dessa luz... Acho que é pra isso que tem que fazer... Acho que é isso que tem que fazer mesmo... Não tiver bug nenhum... Ah, tá... Acabou tudo o que tinha que passar por aqui... Essa sala aqui não abre... Agora ela abre... Acho que não precisamos mais do elevador... Ah, precisa sim... Essa sala é aquela sala que está bloqueada ali do outro lado... Bora lá, vai... Vamos começar os bugs de novo... Agora eu tenho que lembrar onde a gente vai... Uma sala aqui que a gente não abre... Caralho, tudo isso por causa de uma faca... Vamos... Vamos... Não... Vamos... Vai se... Vamos... Os caras estão fora da moça. Os caras estão fora da moça. A gente vai explorando a mansão. Bora ter uma pareja ali. Ah, eu vou usar o tralquete aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, só tem os ouvintes. Deve ser do outro lado. Ah não, acho que eu não lembrei de estar aberto em todas as salas. Essa aqui eu não tinha nada. Acho que são as ultimas custas de fazer por aqui. Putz. Pissar na bosta, velho. Acho que nem que a gente não quer. O que eu estou indo? Tá bom. É um rainbow. Aqui não tem um negócio de vermelho. Não tem mais nada. Tá com a sala principal. Nossa. Tá bom. Tá bom. Eles não conseguem atirar no Boomer, não. Ah, eu não vou gastar munição especial no Boomer, né velho. Sai. Brigado, viu. O Nick conseguiu morrer. O Nick conseguiu morrer. O Nick conseguiu morrer. Acho que agora a gente tem que ir lá para fora da casa mesmo. Já era. Acho que já foram dentro dos lugares da casa. Os caras foram para fora por aqui. Só por bug, porque não da para ir normal. Tinha que pegar bateria. Tinha que pegar bateria, uns bagulho assim. Pariu, acho que não pegamos nada disso. Puta gelinha. Ah, por aqui. Ah, tem uma pipe. Tem uma outra pipe aqui. Ah, tem uma outra pipe aqui. Tinha que pegar. Os caras já estão se matando. Eu preferi ir lá. Mas eu vou deixar subir quando chegar todo mundo aqui. O que é foda é que não dá para ver todos os íteis que a gente tem. O que é? O que é isso que vem com a gente? O que é isso que vem com a gente? Amo. Unição... Aqui já era para ter pelo menos mais de uma sala aqui. Ninguém me fala que vamos tentar com isso. Ah, vamos para fora da mansão. Ah não velho, os caras pegaram de novo, eu não acredito isso. Os caras estão andando no telhado da casa velho. Acho que não é esse elevador que é para usar, é para usar o outro, eu uso o elevador errado. Os caras estão bugados do outro lado da mansão. Caralho velho, tem dois aqui em cima do elevador. Do outro lado, do outro lado. O Chufu está quase morto. Ah não, os caras sumiram de novo. Muito bem. A Então, esse é como um cara nous. Um cara, cuidoritto. O que é isso? 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 Acho que eu vou ficar esperando eles morrem. O que é isso? Os caras estão presos lá em cima. O que é isso? 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 Eu não tenho outro mal atuado aqui. A porta secreta aqui ó. Pelo menos eu consegui descobrir o que eu tinha que fazer. Tive que fazer cagada para poder... Eu espero que dê ainda para fazer tudo aqui. Ah gente. Veja que pode ser... Ah não니까! Ah tio Phil não buga não, caralho. Vamos ver se abre essa porta. Essa porta daqui que consigo destravar porque caralho! Menospodas bugaram de novo. É, não da pra abrir, é isso, beleza Elis, vamos embora, vai, chega de bugar galera, por favor, vai Isso aí tio Phil, entra, cadê o resto? O Nick está em cima do elevador, o Elis está na aula O Elis e o Nick foram embora, o tio Phil também A gente só tem um jeito de fazer todo mundo vir pra cá, era derrubar o tio Phil aqui dentro do elevador, mas não tem como Ah, eu vou tentar me teleportar aqui, mas não dá Aff, eu vou ter que reiniciar essa porra, velho, nem fudei Os caras travaram lá em cima de novo, eu vou voltar lá pro lugar que vem se tem alguma coisa Ah, o tio Phil volta, mas só ele não adianta Eu preciso dos outros dois também Ah não, velho, para velho, fica aqui O cara se teleporta pra lá e fica andando Ah, eu vou encerrar o vídeo Esses bots já me deram uns nervos e vou fazer a terceira A terceira parte direto aí Infelizmente aí, tinha que ter pelo menos É, acho que tinha que estar com três players aí no lugar de três bots Junto comigo, mas fazer o que Então galera, por hoje é só, espero que tenham gostado Por favor, não deixe de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal Isso é muito importante É, quem não é inscrito, se inscreva E dúvida ou sugestão sobre os jogos, fique a vontade pra postar nos comentários Todos ser respondidos assim que possível, ok? Ótimo fim de semana a todos